Eita, como comidinha. Olha lá onde tá, caindo. Mano, tanto de pipa que deve ser ali. Os caras vão subir, eles conseguem subir por aqui. Calma, tem que ir lá, velho. Os caras vão subir aí. Eles conseguem subir por aqui. Eles conseguem subir aí pelo mato, velho. Dá pra me enrolar? Pra ele subir aqui, meu Deus. Deixa eu te pegar essa linha. Ninguém diz, ninguém sabe quem foi. Dá pra me enrolar. Rapaziada, subiu um pipa ali, certo, família? Aí, ó. Bonito peixão, hein, você viu? Tô suspeixão aqui também. Rapaziada, é o seguinte. Nesse vídeo eu vou desafiar duas pessoas. Uma pro grau e uma pro réu. O que será que vai ser a do grau? Oi, Jodi, quem aqui você acha que é melhor no grau? Eu não sou grau. Eu não sei da grau. Eu não sei da grau. A primeira vez que eu fui tentar dar grau, eu quase que esborracho minha palha. Sério? Sério, é de mim. E o outro, Jodi? Mas no réu eu sou. No réu eu sou bom. No réu você é bom? Não, você é bom? Os caras subiu de ouro. Olha, tem um dia desse. Tem um dia desse que eu tava unido. Eu cortei o cara, ele só bateu na minha linha. Entendeu? Liso, você cortou? Eu cortei ele e liso. Você é monstro, bate aí, moleque. Parabéns, é isso. Parabéns, parabéns. Dá um abraço nele, dá um abraço nele. Caralho. Eu cortei o cara sem linha, viado. Sério? Caralho, você já cortou o cara logo sem pipa, viado. Rapaziada, quem aí lembra desse cara aqui, mano? Ah, porra, aquela fumaça ali tava cobrindo tudo, viadão lá. Ô, você tava viajando? Ele falou que tava lá na quebrada do Roberto 14K, ó. É mesmo? Falou com ele? Você falou com ele? Uhum. Deu um abraço nele? Não, que tá na de baixo, que tá passando de carro. Aí você deu um sonho, Roberto, 14K. Tá famoso, Roberto, hein? Aí, Roberto, você tá famoso, hein? Ô, os caras tavam comendo linha do parceiro ali, mano. Quem foi comer a linha do parceiro aí? Fui eu, vida? Não, não fui eu não, fui eu não, fui eu não. Foi não. Só um tequinho. Areia? O areia foi esperto, ele já descarregou. Você descarregou? Já descarregou. Como é que prova? Tá na linha já. Rapaziada, é o seguinte. Vou desafiar você pro relo. Não eu contra você, você empinando. E eu vou desafiar o Luan pro grau, que eu vi que o Luan tá mandando grau muito bem. Você aceita, Luan? Eu aceito. Esse peixão aqui tem história já, tá ligado? Esse peixão aqui, ó. O Pet espinou ele ontem. E o couro comeu, certo? Fala aí, Peter. Tchau, tchau, certo? O couro comeu? Comeu, filho. Cadê? Chega aí, meu parceiro. Vem cá. Chega aí, meu consagrado. Pode falar palavrão, você fala. Vou dar um abraço nele. Sai desse, tô vendo não doido. É, vai lá. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim? Você dá um abraço nele, você vai ter que dar dois pibos. Um pra mim e um pra ele. Não, vou dar um só. Deixa eu abraçar. Ó, já vou dar esse aqui, já. Você tem que dar um abraço na orelha. Vai, dá um abraço na orelha. Vamos pro mato agora. Vamos pro mato. Você quer abraçar o negão? Espera, para, para, para. Dá um abraço no gorrinho. A linha dele quebrou. A linha da orelha quebrou. Aquele sol ali tá parecendo tubar. Tá, dá um abraço no pet, você ele. Dá um abraço no pet, você ele, gente. Ó, acho que os caras vão subir um deles de trás, ó. Ai, eu subi até você. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele aqui. Você ganha um pibio marroca. Só de raiva você dá roca. Não. Vai dar um abraço no pet? Ah, o pipa lá, aquele pipa que tá subindo. Vou ganhar um pibio marroca? Mano, vou ganhar um pibio marroca mesmo? Vai. Não, mentira. Dá um abraço, Lula. Mano, vamos ver assim. Vou pegar minha lata. Se eu conseguir dar um abraço nos dois, você vai ficar lá embaixo e vai ir até o último poste. Então tá bom, vai. Você tem que ficar meu abraço. E o pipa, você vai dar pra mim. Se você fizer dez flexão, antes dois pipa. Dez? Dez. Lá embaixo. Dá o pipi e a roca? Não, só o pipa. Dez flexão, vai. Só que já vai fazer no estirante. Não, você que faz, vai. Um, devagar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Vai, meu pipi. Oito. Nove. Dez. Dez. Tá, ganhou o pipi. Esse moleque aqui é a Zica, eu gosto dele, ele é legal. A linha do Richard estourou. Viu isso? Que dá como a linha dos outros quebrou. Calma, calma. Que peso. Agora é sério, rapaziada. Vi um pipão lindo. O vídeo de hoje, meus parceiros, é o Peterson no relo e o Luan no grau. Vamos mandar uns graus já, Luan? Grau, grau. Oita. Mano, olha o tanto que o Luan leva no grau. Calma aí, Luan. Chega aí, chega aí, meu parceiro. Hein? Qual que é a manhã que tem que ter pra mandar um grau? Já ganhou o pipi, já ganhou o pipi. Dá quatro passos aí pra mandar um grau da hora. Vamos, é. Primeiro. Não, mas daí não, pô. É sim. Dá uma pedalada? Tem que dar essa pedalada pra dar o grau? Tem. Dá pra puxar só no trancos, mas é difícil. É nóis, tamo junto. Se você perceber, quando o pedaço tá aqui, ó. Se você puxar e pedalar no tempo, ela já sobe. Sem o pedal tá aí, ela não sobe, né? Vai, tenta subir sem o pedal tá aí. Sobe, mas é difícil. Ó, tá subindo outro peixão ali, Pedro. Só faz completo. Outro. Você tem que tomar e freio, senão ela vai pra trás com tudo. E já era? Ela passa e você cai de costa. Se não tiver freio, dá ruim. A roda da frente tem que tá sempre girando. Juro? Ah, você não tem freio da frente? Também. Rapaziada, o Luan não tem freio da frente. A roda tá sempre girando. É igual motos na Alívia. Nossa, olha aqueles pipos ali. Estrumbado. Luan, lembra da curva que eu fiz? Estrumbado. Lembra? É igual motos na Alívia, a pinça paula de virar. Tem que aliviar. Pera aí, mas essa roda aqui tá meio mole, hein, meu patrão. Olha o pé, está torto. Olha o Cujão falou, o do Petso tá torto. Olha o Petso já tá laçando, rapaziada. Credo! O Petso cortou. Rapaziada, o Petso já representou, já. Rapaziada, o Petso já cortou um. O Petso já representou, já fez o dele, né, velho? Tem uma aqui atrás. Tá aqui atrás, aqui, ó. Não tem o papo com o neném? É. Você vê esses olhos, ele fala, aí. Vamos ao campo guerra, né? De coxinha. Ele tava dormindo de coxinha com o moleque. Olha! Olha aquele que... Ele dormiu de coxinha com o moleque. Ele tava assim com ele. Ele tava assim, ó. Aí, ó. Ele dormiu de coxinha com o moleque. Você rachou o bico, né? Rapaziada. Vim pra casa e fiquei sabendo. Os caras já tiraram o meu foco aqui, mano. Ô, Luan, chega aí, meu patrão. Duas dicas. Pedal, pum, tapa no pedal. Roda da frente aliviada sempre. É sério, Petso? Ó, o peixão mandado. Mano, não dá pra meter foco aqui. Calma, calma, meu patrão. Olha lá, o Richard pegou, o Richard pegou. Não dá nada. Chega aí, chega aí. Eu quero explicar, mas não consigo. Esse é dois passos, né? Primeiro passo, tapa no pedal. Segundo passo, aliviar a roda da frente. Terceiro passo, ter freio. Quarto passo, saber controlar a parada. O Petso já cortou dois. Se não é muito assim, você não tem o controle ideal, ela vai cair pro lado. Entendeu. Demoro. Rapaziada, o Petso já representou, cortou dois. Agora é a vez do Luan representar no grau. Quero ver se o Luan tá bom no grau. O Luan tá mandando no grau. Vai, manda mandando pra cá. Raspou o pedal, fio, toma. Mano, não dá tal grau. Olha isso, rapaziada. Olha, mano. Será que ele tá mandando? Ah, por que vocês rasgam o pedal? E aí, rapaziada, tá bom no grau ou não? Mano, tem dia que ele leva, hein? Ó. Isso, mano. O cara já não pegou o chinelo do outro, já, mano. Mano, o bagulho aqui é louco, não dá pra entender nada. Rapaziada, não dá pra entender nada. É várias, várias loucuras, várias psicosas. O moleque é doido. Olha o Luan, o Luan tá o grau. Ó, o bicho tá levando, hein? Vai que você tá levando bem. E ó, é o pé. Ó o pé, o pé dele tá limpinho. Olha, olha lá. Poxa, olha lá. Esse aqui nem é meu nome. Tá, porra, o Luan tá levando. Ó, o que que tá acontecendo aí, parceiro? Pera aí, rapaz. Pera aí, pera aí. Ai. Ó o Luan no grau. Ei, o bicho! Seu lixo! Papaco tem que ali, velho. Quem cortou? Quem cortou? Eu! Olha o pé, parece que tá tentando parar. O pé, só ela parar. É, preta, já cortou dois? E eu cortei um. Foram três. É, rapaziada. Até que eles fiz completos. Família, o Luan tá levando muito no grau. Vai pinar também? Vou ficar um pra tirar um barato. Aham, vai pinar. Trouxe uma latinha, pelo menos? Chilena, ro. O mano tá cuidando, né? Chilena, tá? Bora, bora. Vamos lá, saranés. Vem cá. Bora. Bora. Quero ver, família. É isso aí, meus parceiros. O pé te cortou dois de resenha. Não tem muito pipa no alto, porque já é finalzinho de tarde, tá ligado? Foi pra você que mandei. Já é seis horas da tarde. O que eu mandei? O que? Tá ali embaixo. Você foi resgatar isso aí? É mentira. Ele que mandou. Eu que mandei aí embaixo. Ele que mandou. Ô, Pet, quem que passar aqui que tem que chamar de mijão? Ah, quando ele passar aqui, você chama ele de mijão, João? Meu pinto. É isso aí, rapaziada. Tamo junto até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da resenha, certo? O pé te cortou dois, o Luan levou demais no grau. Fiquei tonto. Chantacom, mandando, mandando. Beleza? Fez completo, Preto? Tchau, tchau. É isso. Tamo junto até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. É linha de pesca. Dá pra você pescar um peixe. Empresca, oxe, né? Empresca. É, nós estamos juntos.